Enxague a lente utilizando soro fisiológico sem conservantes. Importante! Jamais utilize água da torneira para enxaguar suas lentes. Isso pode causar infecções e prejudicar sua saúde ocular. Então, após fazer a limpeza da sua lente, coloque no estojo vazio e preencha o espaço com a solução multiuso para lentes gás permeáveis até encobrir totalmente a lente. Ao guardar sua lente na solução multiuso, você vai desinfetá-la, deixando-a pronta para utilizar no dia seguinte. O estojo também pode ser um ambiente para bactérias. Portanto, crie a rotina de sempre lavar o estojo com a solução assim que você colocar a lente no seu olho. Depois, é preciso limpá-lo com um lenço descartável seco e colocá-lo de cabeça para baixo, sem as tampinhas, para secar naturalmente, evitando a formação de morfo.